E aí, Pedro, beleza? E aí, beleza? Cara, hoje vai ser um dia muito louco, hein, mano? Velho, você não vai acreditar que eu vou te falar, mano. Que que é, Gabriel? Pera aí, mano, eu vou te falar uma coisa muito épica, velho. Ontem, eles ligaram lá pra minha mãe... Ó, uma semente aqui no chão. Vou jogar no chão de volta. Ontem eles ligaram lá pra minha mãe, vem aqui, deixa eu te falar. Ninguém pode ouvir isso. Acabou o vídeo refrigerante? Não quero, não. Ontem eles ligaram lá na minha mãe pra falar pra ela que provavelmente essa semana vai ter uma festa do pijama na escola, cara. Eles também ligaram pra mim. Ligaram? E essa festa aí, a gente vai dormir na escola, mano. A gente vai poder ficar a noite inteira na escola. E a novidade é sobre o refeitório novo. É, eu tô meio gripado aqui. Mas, mesmo assim, cara... É... Se a gente poder vir nessa festa, eles falaram que quem a mãe deixar pode vir. Quem a mãe não deixar não pode. Se a mãe deixou você vir, a minha deixou. A minha também deixou. Eu vou vir com aquela fantasia de Creeper. Beleza, mano. Eu vou vir com a máscara louca lá do esqueleto. É... Brinca com a minha máscara. Eu acho que é a do Creeper ou a do Steve. Eu vou vir com a máscara do esqueleto. Qual? Do Eater ou daquele lado normal? Ah, eu não sei. É uma lá que eu vou comprar. Beleza, mano. Vambora. Aí o sinal tá batendo já. Olha que merda. Vamos entrar logo então, né? Nossa, tem que tacar esse refrigerante aqui no lixo. Você vai tacar aí? Sim. Beleza. Eu vou te esperar aqui então. Mano, essa festa vai ser muito top. Mano. O quê? A gente se esqueceu daquele tesouro, hein? É, eu vou ver se ele tá aqui na... Não, 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 não. Cara, a gente fez uma promessa. A gente tem que guardar ele até o final do ano. Gabriel. O quê? Nossa, mano. Eu não vou te... A terra tá de outro jeito. Cadê? Vem cá, Gabriel. Meu Deus. Será que alguma coisa amaldiçoada? Não sei, não sei. E é melhor a gente deixar isso quieto. Só no final do ano a gente vai desenterrar isso aí. Pelo menos a gente já sabe qual lugar que é, né? O sinal já bateu, né? Vamos entrar logo. Mano, se isso daí for alguma... Se isso daí for alguma trollagem, alguma coisa real, rapaz, eu sei, eu vou ficar doido. É, mano, é melhor a gente ficar esperto. Se for coisa real, se for coisa do leak. Mas eu acho que isso não existe não, mano. Beleza, então. Ah, tem uma menina mandando nessa. Pera aí. Mano, desliga o celular que o professor já entrou. O professor. É. Desliga meu aso zainfone. Beleza. Vamos ver o que ela vai falar ali. Vixe, o professor tá demorando pra tirar os material, hein? Bem, alunos. Hoje eu vou estar passando algumas lições pra vocês. Depois vocês vão ser liberados aí pra ir pro recreio e pra ir pra biblioteca, ok? Pra sala de leitura. Lá na sala de leitura, uma secretária lá vai falar pra vocês o que vocês vão fazer hoje. Caraca, mano. A gente vai passar de leitura. Eu nunca visitei lá. Você já foi lá? Não. Nem eu? Nem sei como é que é lá. É, ainda bem que eles abriram o refeitório. É mesmo, abriram o refeitório, né? Na escola. Agora a gente pode ir lá pra ver como é que é, né? Os meninos... Vai estrear hoje. Os meninos é... Eles não falaram lá no site da escola. Os meninos é azul. E o das meninas é rosa. Ah, eu tô nesse site da escola também. Mano, é... O professor passa muita lição pra copiar, hein? Então? De português nessa aula? Sim, português é um pouco fácil. É, eu não tenho muita dificuldade com português, não. É, já fiz. Você vai lá levar pra dar a visto? Eu vou, o que que eu vou? Beleza, leva o miolo pra mim. Tô meio... Tô muito gripado, mano. Leva lá pra mim. Aham. Esperar ele aqui, né? Mano, vou tirar uma soneca aqui. Eu não tô muito bem, né? Tô meio gripado. Resfriado. Vou dormir um pouquinho aqui. Ô, Gabriel. Gabriel. Ah, já levou pra dar a visto? Sim, tamo aqui. Beleza, valeu. Você... Você tá tudo certo. Ah, beleza. É, nós dois é muito bom em português, né? Fácil. É. Eu já tava no primeiro colegial, nunca bom. Então, mano. É... Eu não tinha que recrear agora. Você tava dormindo maior tempão. Vixe. Nossa, nem percebi. Já passou dez minutos. Dez minutos. Eu dormi mais de... Não, eu dormi mais, velho. Foi quantos minutos, mais ou menos? É... Aqui é os dez minutos. Três, por aí. Só isso? Trinta. Quê? Eu dormi trinta minutos? Sim. Caraca, mano. Espera eu ir. Vamos embora lá pra... Onde? Você sabe onde que é o refeitório, mais ou menos? Ah, eu sei. Vou pegar meu celular aqui também. Eu trouxe uma maçãzinha aqui, mano. Ah, eu também trouxe. Beleza, me segue aqui, então. Depois do recreio, a gente vai na sala de leitura, né? Sim. Beleza. Que menina nadando na fonte. Você é louco. Deve ser verdade ou consequência. Verdade ou desafio? É. Você é louco. Fizeram a menina nadar na fonte só porque ela perdeu. Então. Vá, pra gente... Rapaz, senão eu estou do lado das meninas. Nós temos que brincar disso um dia. Aqui ao lado das meninas, né? E lá ao lado dos meninos. Velho, como... O que é que dá nessas escadas? Ah, eu tenho uma plaquinha. Ficou muito top, hein, mano? Esse lugar aqui. Mano, eu vou comer meu lanche aqui. Ô, Gabriel. O quê? Eles aí inauguraram um quarto. Na escola. Eles vão fazer quartos na escola? Sim. Velho, então a gente pode dormir aqui às vezes, né? É. Eu acho que vai ser naquela festa de pijama. E amanhã é a festa. Você vai vir? Eu vou. Vou. Eles devem estar fazendo. Beleza, mano. Deixa eu terminar de comer meu lanche aqui. Nossa, aqui é um pedaço do meu... Meu Big Mac. Quero não, valeu. Eu trouxe um Big Mac também hoje. Nossa, uma maçãzinha aqui. Então, mano, você é louco, hein? Eu peguei porra. Você é louco, mano. Você estragou a mesa. Ah, já arrumou já. Vamos brincar de verdade? Eu consegui conhecer aqui? Ah, sei lá. O fudinho, a gente brinca, mano. Vamos combinar um dia aí com mais pessoas da sala? Velho, vamos pra biblioteca. Parece que o recreio já acabou. O que será que a gente vai fazer lá na biblioteca, em sala de leitura? Ah, sei lá. Vamos ler um livro legal. Beleza, então. Do Batman ou do Capitão América? Espera aí, Wui. Vamos partir pra lá, então? Vamos. Vamos lá, então. Caraca, mano. A gente procurou em vários lugares. Não achou onde que é a sala de leitura. Será que é nesse lugar aqui? Parece que é, né? O único lugar que a gente não foi ainda. É verdade. Mano, eu nunca, eu nunca visitei a sala de leitura. Meu Deus. Isso aqui é gigante. Aqui é a mocinha. Olha o tanto de livro aqui. Aqui é a mulher da biblioteca. Olha, meninas. O que vocês querem? Qual livro? É, professora nossa mandou a gente pra cá, professora de português. É, vocês podem pegar qualquer livro, então. De heróis, de filmes. Ah, tá bom. Mas, Pedro, por que que professora de português mandou a gente pra cá mesmo? Ah, ela falou que era pra gente ler uns livros, né? Porque a gente ia ganhar um ponto na nossa média. Sim, Gabriel. Eu vou pegar um do Batman. É, mano. Eu vou dar uma olhada aqui. Só uma curiosidade. Quantos livros, mais ou menos, tem aqui nessa biblioteca aqui? Quantos livros, mais ou menos? Uns 30 mil. 30 mil? Meu Deus. 30 mil livros. É, senhora, você tem um do Batman, Pedra Mortal? Claro que eu tenho, menino. Já tá aqui comigo. Chegou essa semana. Mano, você é louco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Mano, eu não consigo contar. É muito. Eu vou lá na última fileira. Parece que é a fileira que tem o livro sobre os filmes. Nossa, é muitas fileiras. Onde você tá? Onde você tá? Eu tenho... A moça me entregou da piada mortal. Beleza. Quando eu... Nós vamos estudar do... Quer ler comigo? Vai lá nela e pergunta pra ela qual fileira que tá o filme do... Do... Como é que chama aquele filme? É... Harry Potter. O filme do Harry Potter. As Cílicas da Morte, parte 1. Parte 1. Pergunta lá pra ela qual fileira que tá. Vai lá. Beleza. Vamos esperar o Pedro perguntar lá. Pô, Gabriel. E aí, Pedro, você perguntou? Ela disse que tá na última fileira. Na última fileira? Beleza. Uhum. Eu vou ler isso daqui da piada mortal. Vamos ver aqui, então. E tem mais três livros. Última fileira. Tema, filmes de ficção científica, aventura... Então tá. E fantasia. Vamos ver. Esqueci de fantasia. Letra A, letra B, C, D, F, G, H. Ah, vamos ver aqui. H, A, R, R, Harry Potter. Peguei. Beleza, mano. Peguei ele. Boa, moleque. Ô, Gabriel, vem cá ver a parte que o Coringa caiu no posto comigo, ó. Beleza, vamos ver. Olha só que da hora essa parte, né? Vapos, é louco. Que da hora. É bem doido. O Coringa é um super vilão mais louco que tem, hein. Então, ele caiu por nada. Ele escorregou lá no lugar. Você é louco. Vapos, eu não queria ser esse cara, não. Eu já pus o meu livro aqui na capa do meu caderno, pra eu não perder ele. É... Eu também. É, secretária. Olha lá. Você pode marcar meu nome aí no computador e marcar o livro aí, pra depois eu entregar? Sim. Você pode ficar com o livro por uma semana. Ah, tá legal. Então, você vai marcar o seu também, Pedro? Aham. No máximo, vocês podem pegar até três livros. Ah, mas eu vou pegar só um hoje mesmo. Beleza, Pedro. Eu vou pegar do Batman Piada Mortal, vamos ver qual mais que tem. Ah, eu vou pegar esse do Guerra Civil. Você é louco, tá quase chovendo, mano. Ah, aqui tem um... Ah... Vixe, parece que já... Ah, Gabriel, eu peguei uns três livros aqui, devolvi que é lá do Piada Mortal, peguei o Batman Cavaleiro, Batman Begins, que é lá que é o treinamento dele. Beleza. Beleza. Quanto, Silvio, você tá? Três? Aham. Beleza, então, vambora, mano. Pera aí, eu vou esperar essa chuva passar primeiro. Será que a chuva já passou, mano? Vixe, parece que já... Isso é fato. Ixi, já tá... Até de noite. Até de noite já, essa chuva... Você é louco. Essa chuva demorou um tempão passar, hein? Vixe, tem umas mensagens no meu WhatsApp aqui, deixa eu dar uma olhada. Nossa, minha mãe falou que é pra eu ir logo. A gente ficou muito tempo na escola hoje, velho. Então... A gente ficou mais do que a hora de ir embora. Ultimamente a gente tem muito. É, mas amanhã é a grande festa do pijama, hein? Nossa, eu vou vir naquela fantasia de Steve lá. Eu acho que eu vou vir com uma máscara do esqueleto, mano. Eu acho. O que é que eu tiro em trás daquela máscara do... Do zumbi? É. Pode ser, então. Traz ela e eu vou usar as duas, mano. Eu vou... O que você acha, velho? Da gente pegar e assustar as meninas de noite. Nossa, mano. Mano. Rapaz. Nossa, essa ideia foi ótima, velho. Só foda, rapaz. Essa ideia vai ser muito top. Eu vou ver lá certinho. Se der mais problema, se elas contarem, se elas descobrirem que foi nós, elas vão dedar a gente. Aí a gente vai ter até suspensão, mano. Suspensão de quantos dias, talvez? Ah, uns cinco dias, hein? Quatro dias. Então, quando a gente... Lembra aquele menino lá? Aquele maluco que deu um rodo no você aquela vez lá? Menino? É. Não, não foi em mim, não. Foi naquele outro cara lá da nossa sala. O Victor, ele levou um rodo do moleque, moço. Quando começou a briga, ele pegou a cadeirada. Ele pegou uma cadeira pra acertar no moleque. O moleque já passou um rodo nele. Os dois pegam a suspensão. Você é louco. Nossa, o pedaio é um tio. Vambora, você vai pra esse lado também? Vou. Beleza, então, vambora. Mano, amanhã vai ser um dia muito louco, hein? Ah, vai ser um dia foda. A gente combina lá, então. Aí nós vê se der certo a gente fazer essa brincadeira com as meninas aí. A gente faz. Vambora, então. Se a gente não ganhar aquela suspensão doida. É. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.